E agora vamos falar da equipe do Coritiba, Coritiba que poderá ter o atacante já o Hernan Pérez para a partida contra a equipe do Santos na próxima segunda-feira às oito horas da noite no Couto Pereira. Um abraço, bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. O próximo reforço a estrear com a camisa do Coritiba tem tudo para ser o atacante paraguaio Hernan Pérez. 33 anos, ele tem uma sólida carreira no futebol europeu, jogando especialmente na Espanha por Vídea Real, pelo Espanhol, algumas outras equipes também de menor expressão, sempre vestindo a camisa da seleção paraguaia. Muitas convocações também para defender o seu país. Por último, estava atuando no futebol do Catar, mas no ano passado, nesta temporada, ainda aguardando propostas, ele não chegou a acertar com nenhum clube. Agora sim, considerou boa a oferta feita pelo Coritiba, o conhecimento também do conterrâneo, o técnico Gustavo Mourinho, e espera o mais rápido possível voltar a campo. O que pode acontecer na partida de segunda-feira contra o Santos, agora já regularizado. O atleta chegou a viajar para a Goiânia, ficou à disposição para os treinamentos, mas não pôde entrar em campo diante do Goiás no último sábado, porque não teve o nome publicado há tempo no BID da CBF, o que foi feito na última segunda-feira. O Hernan Pérez disse que está pronto para ajudar a comissão técnica do Coritiba da forma como preferirem, e pode atuar em praticamente qualquer posição do ataque. He jogado em várias posições em toda a minha carreira, por a direita, he jogado de punta, jogou por a banda esquerda também, e onde sempre me senti cómodo e tive um nível muito alto, sempre foi por a banda direita. E as características, a rapidez, a mobilidade dentro do campo, o romper as espaldas dos defensores, acho que são as características que me definem como jogador. Hernan Pérez à disposição, então, da comissão técnica para o jogo de segunda-feira contra o Santos. No Couto Pereira, vai ser o terceiro reforço a estrear pelo Coritiba dos jogadores contratados para a segunda parte do Campeonato Brasileiro. Os volantes Bruno Gomes e Ressus Trindade já foram à campo. O goleiro Gabriel Vasconcelos ainda está em recuperação de uma lesão de tornozelo, que teve um dos primeiros treinamentos quando chegou aqui no público. E a diretoria segue em busca de mais contratações, pelo menos um zagueiro e um meia. Devem chegar até o final da janela de transferências. Tá certo. Muito obrigado, Nicolas França.